No mundo em que vivemos, muitas criaturas que vemos são comuns aos nossos olhos. No entanto, outras parecem que são novidades ou misteriosas. Quer saber mais sobre esse assunto? Então, vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe seu joinha no vídeo pra nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou seu joinha? Então agora confira! As pessoas estão apavoradas com essa criatura. SEREIA Este é um vídeo de uma suposta sereia que saiu do mar e chamou a atenção dos banhistas que estavam por ali. O vídeo que você vê viralizou no final de 2018 e muitos afirmam que era um autêntico sucesso paranormal. No vídeo podemos ver a incrível aparição de uma sereia muito esquelética na cidade do México e muitos afirmam que esse vídeo é o resultado de uma grande edição de vídeo e que não passava de uma montagem. LEÃO MARINHO Na noite do dia 5 de outubro de 2020, os moradores da cidade de Puerto Cisnes, no Chile, se surpreenderam em encontrar um elefante marinho se arrastando pelas ruas. Enquanto a polícia e a guarda costeira eram acionadas, o animal moveu-se por 10 quarteirões. Pouco antes de ser avistado pelos chilenos, o enorme elefante marinho acabou saindo do oceano e, sem querer, se perdeu na área residencial da cidade. Dessa forma, fotos e vídeos mostram o animal se arrastando por entre carros e pessoas estagnadas. Segundo Wall, logo que as autoridades foram chamadas, o bicho foi levado de volta para o seu habitat natural com a ajuda de uma grande lona. Diversas ruas tiveram de ser bloqueadas para conter o público e transportar o animal até o litoral da região. De forma impressionante, os elefantes marinhos são capazes de segurar a respiração por quase 100 minutos, o que provavelmente salvou a vida do animal perdido. Ainda mais os moradores da cidade cooperaram com o resgate, jogando baldes de água no animal marinho a fim de hidratá-lo antes que ele fosse levado de volta para o mar. Crianças Demoníacas Tudo começou após um post de discussão relacionada a fantasmas escrito por Brian Battle em 1998. No texto, ele relatou um encontro com uma criança de olhos negros fora de um cinema de Abilene, Texas, Estados Unidos. Na época, outra pessoa relatou um encontro semelhante em Portland, Oregon, Estados Unidos. Em fevereiro de 2013, a lenda atingiu a internet após um episódio da série Weekly Strange, que tratava sobre esses seres estranhos ser postados no site MSN. O vídeo coincidiu com o lançamento do filme de terror baseado em lendas urbanas, que carrega o mesmo nome de crianças de olhos negros. Mas, na ocasião, isso não convenceu muita gente. Porém, algumas pessoas afirmaram já ter encontrado uma criança de olhos pretos e chegaram a relatar o caso, como a Tônia, que aos cinco anos de idade se mudou de um apartamento na cidade para uma pequena casa em uma fazenda em Indiana, Estados Unidos. Minha mãe estava grávida da minha irmã e eu me lembro de ter um balanço e mamãe e papai me deixaram ter um coelho lá fora em uma gaiola, contou ela. Em uma noite, enquanto sua mãe e seu pai estavam preparando o jantar, Tônia foi até o balanço e descobriu que não estava sozinha. Outra garota apareceu atrás de mim. Eu me lembro de pensar que eu teria alguém com quem brincar agora. Relatou. A moça parecia suja, pobre, com os cabelos emaranhados. Ela não falou comigo, mas ela me assustou. Seus olhos eram escuros e seus dentes estavam errados e sujos também. Embora a garota de olhos negros não tenha feito nenhum movimento em direção à Tônia, ela pulou do balanço e correu para dentro de sua casa. No dia seguinte, eu estava com muito medo de sair da cama, porque eu pensei que ela iria me pegar, contou. Ela ainda levou alguns pesquisadores paranormais discutirem o tema. David Werteley chegou a publicar um vídeo que carrega o nome do mito. Ele acredita que as crianças de olhos negros são de origem demoníaca. Já outros acreditam que as crianças são estrangeiras. Alguns ainda insistem que são seres interdimensionais, presos no plano errado da existência. Alienígena. Um usuário do Google Maps com os olhos de águia avistou que parece ser uma criatura alienígena caminhando por um pântano na Flórida. Muitos avistamentos de objetos estranhos foram relatados perto daquele lugar, o que fez com que os moradores acreditassem que essas imagens poderiam ser reais. Criatura desconhecida. Ao viajar de avião, você certamente verá alguns pontos turísticos interessantes pela janela do avião. No entanto, o que uma pessoa filmou durante uma viagem de Fênix à Portland é diferente de tudo o que já vimos antes. Foi supostamente filmado em 2020, dois objetos longos e escuros no céu ao lado do avião. Eles têm caudas ou tentáculos que se estendem atrás deles e, em um ponto, parecem se fundir em uma figura. A entidade então gira no ar antes que o vídeo termine. Como o objeto é desconhecido, é tecnicamente um OVNI, um objeto voador não identificado. Mas a pessoa que postou o vídeo e muitos comentaristas acreditam que não é uma aeronave alienígena, mas sim algum tipo de criatura aérea não descoberta anteriormente. Uma pessoa observa que novas criaturas são encontradas diariamente, enquanto outra sugeriu que talvez esses animais estejam se acasalando. Outros comentaristas apontam que é muito alto para uma pipa ou um drone, mas céticos têm certeza do que é a criatura. A raia Com seus corpos achatados e caudas longas e farpadas, as raias parecem criaturas de outro mundo. Esses vertebrados marinhos são bastante comuns e são encontrados em águas quentes e rasas ao redor das regiões tropicais e subtropicais do mundo, bem como em lagos e rios de água doce. Há dois anos, uma espécie de arraia foi encontrada enterrada por um homem que passeava pela praia. Ele sentiu algo em seus pés e, quando começou a cavar, ficou surpreso com a sua descoberta. Com todo o cuidado, o homem levou a criatura até as águas, limpou e a devolveu para o seu lar. CRIATURA MARINHA Um vídeo que foi viral em 2013 voltou à tona no ano passado e segue intrigando internautas ao redor do mundo. Trata-se de uma criatura marinha encontrada a mais de 1,2 quilômetros de profundidade que se despedaça surpreendentemente em frente às câmeras. Assim como quando foi publicado, o vídeo intrigou parte dos mais de um milhão de pessoas que o assistiram. A gravação que foi feita com o veículo de operação remota, Rove, na SIG em inglês, subaquático, capturou uma criatura parecida com uma água-viva. Em pouco mais de um minuto, o animal é avistado de longe e a câmera se aproxima. Depois disso, ele nada por alguns segundos e parece ser sugado por uma espécie de vácuo, dividindo-se em vários pedaços. Segundo os administradores do canal do YouTube, Captain DRD, as imagens não sofreram nenhum tipo de alteração e foram capturadas durante uma expedição do Rove nas profundezas do Oceano Índico, na costa leste do continente africano. No vídeo publicado e nos 10 mil comentários que o vídeo recebeu até o momento, a maior parte dos internautas se mostrou confusa e surpresa com o que viu, não sabendo explicar ao certo o que é o tal bicho, se de fato se tratava de um animal e muito menos a razão pela qual ele se desintegrou na frente do Rove, capturado pelo governo. Em 2015, um vídeo que pipocou na internet mostra uma equipe retirando o que parece ser uma criatura metade homem e metade peixe da beira de um rio. As imagens foram parar em sites como Daily Mail e The Mirror e aguçou a curiosidade dos internautas. Logo, o local foi reconhecido como sendo o rio Witzola, na Polônia. Muitas pessoas ficaram em dúvida se realmente essa era a prova definitiva da existência de sereias ou se tratava-se de mais uma manipulação de imagens. Na verdade, tudo não passa de um viral da própria prefeitura de Varsóvia. Em campanha para os novos cidadãos varsovianos, um uso de uma sereia faz sentido, afinal, as lendas envolvendo esses seres são fortes por lá. Eu acredito que mesmo que algo assim seja verdadeiro, as autoridades jamais admitiriam. Quantos vídeos convincentes já surgiram, hein? E que foram desmentidos em seguida. Ogopogo Não é só no Lago Ness, na Escócia, que existe a lenda de um suposto monstro. Ao redor do mundo existem diversos relatos de criaturas misteriosas habitando nas profundezas de lagos e mares. O Ogopogo é um deles. Várias imagens de um monstro enorme e estranho nadando pelo lago, Okanagan, circulam na internet e foram parar até na televisão canadense. A mais recente foi em 2018, quando foram registrados três aparições da suposta criatura. Em 2009, o programa de televisão Monster Quest enviou para o lago investigadores com equipamentos de última geração para tentar captar imagens térmicas infravermelhas de Okanagan, mas acabaram não encontrando nada muito animador. A fama desse bicho fantástico é tanta que ele está protegido sobre as leis do país. Em 1989, o Canadá adicionou o Ogopogo ao Canadian Wildlife, o que torna ilegal qualquer caça ao bicho. Também é proibido capturar, matar ou até mesmo tentar perturbar a criatura. Mas e aí? Curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação, para ficar por dentro de tudo que rola aqui, numa curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima! Tchau! Tchau!